Neste Natal, que possamos lembrar o verdadeiro significado desta data especial, celebrando o nascimento de Jesus, o maior presente que a humanidade já recebeu. Que sua mensagem de amor e compaixão nos inspire a sermos melhores e a compartilhar bondade com o próximo. Que cada coração seja envolvido pelo espírito de paz e harmonia. Que as luzes divina iluminem nossos caminhos, trazendo esperança e renovação. Que cada momento seja repleto de sorrisos e abraços sinceros, fortalecendo laços familiares e amizades verdadeiras. Que o espírito natalino aqueça nossos corações e nos guie para um novo ano repleto de sonhos realizados e conquistas alcançadas. Que a simbologia do Natal esteja presente em cada gesto de generosidade e em cada ato de solidariedade. Que essa data seja marcada por momentos inesquecíveis, sorrisos contagiantes e memórias que alegrarão nossos corações ao longo do ano. A todos Feliz Natal! Feliz Natal!